O Júlio de Lafitte é um brasileiro australiano. Veja essas imagens fantásticas da expedição que aconteceu no começo de 2015 pela Antártida. Quem organizou essa expedição? Esse meu convidado que a gente está entrevistando aqui agora. Levou 110 australianos para o continente antártico, passou lá 10 dias discutindo desenvolvimento do planeta, futuro e sustentabilidade. E você, como empreendedor, está discutindo empreendedorismo, capital, empresas, criação de parcerias e mundo melhor. Como é que você junta tudo isso, Júlio? Sabe, César, quando eu terminei a universidade, eles me ensinaram a competir. E como a gente vai ficando mais sábio, engajando mais em comércio, eu começo a perceber que competição não é a melhor maneira. A melhor maneira é realmente colaboração. Depois existe um outro estágio que lucro, simplesmente por lucro, ou lucro para poder pagar o investidor, fica também uma coisa banal. É lucro com propósito. Então o que acontece? Na verdade, eu acredito que se existe um problema, o empresário pode olhar aquele problema, sabe? Falar, vou resolver. Vou resolver. E aí que começa a mágica. Porque em cima de um problema em si, pode também existir até a capacidade de ganhar mais dinheiro porque o problema existe. Júlio, quando você esteve na Antártida, você contou a sua história de vida e a sua relação com a Austrália. Dá uma resumida. Você esteve na Austrália 30 anos atrás e descobriu um mecanismo de negócios na Austrália, diferente do Brasil, que proporcionou a você reconhecimento nacional dentro da Austrália. Eu saí do Brasil em 1988, o Brasil estava em recessão, a Austrália estava em recessão. Quando eu cheguei na Austrália, eles me disseram que não é uma hora legal de chegar porque o país está em recessão. Quando eu fui confrontado com os números, a inflação no Brasil, quando eu saí, era por volta de 300%. A inflação na Austrália era 12%. O custo de dinheiro no Brasil era de 12% ao mês. O custo de dinheiro na Austrália é 12% ao ano. E o australiano realmente se achando em crise. Então eu comecei uma empresa de investimentos a ensinar o australiano a como investir, a como minimizar a dívida, como minimizar a taxa. Por quê? Porque o processo é um processo intelectual. É um processo de saber usar as leis, de saber ter acesso a um capitalismo e de começar a perceber que o capitalismo é função, ele não é... Se você usar o capitalismo como uma função, você pode realmente desviar ele para o bem social. Se você usar o capitalismo como crença, as coisas se complicam. Porque como crença, o eu e eu. Aí eu tenho que ter essa casa maior, eu tenho que ter esse carro melhor, eu, 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 eu... Então você vira um consumista. Se você começar a usar isso como... o capitalismo simplesmente como função, vamos criar dinheiro para quê? Para que eu tenha esse padrão de vida e depois eu ganhe mais do que isso? Então vamos começar a resolver. Então essa realmente foi a minha filosofia desde o começo. Júlio, muito obrigado pela sua presença. Valeu demais. Sucesso para você nessa sua parceria com o Brasil, que você está começando. Começando por Sorocaba, uma cidade realmente que despertou interesse de um país tão importante como a Austrália.